É isso aí meus amigos aqui no canal JR Sertão Cultura, você tá vendo aí a turma preparando os animais aqui, os jumentos, os jiri, como costumamos chamar aqui no Nordeste, né? Tá aí, esse aí, Ailton, Ailton, vocês estão vendo aí, é o preparador de jumento pra corrida, né? Esse aqui é o qual? Estrelinha. Então vocês estão vendo aí o Estrelinha se preparando pra ir agora pra gaveta pra disparar e mostrar o seu prestígio na pista. E agora nós vamos mostrar pra vocês outros animais aqui também, outros jiri que vai correr. Mas vamos esperar que já já esteja um momento na pista, não perca esse vídeo, vai até o final, viu? Fazendo a apresentação pra vocês aqui, como de sempre, pra quando ele estiver na pista, você assistindo o vídeo aqui, você não pode perder o nome deles, pra você torcer por um deles. Essa daqui é a Safira, olha o nome, Safira, rodou aí, tá se apresentando, olha como ela sabe se apresentar, é uma modelo, né? A Safira, essa daqui é a princesinha e daqui a pouco elas estão na gaveta e da gaveta, é poucos minutos, poucos segundos dentro da gaveta, as gavetas se abrem e elas disparam na pista, você já pode ir torcendo, olha. Será que quem vai vencer hoje esse treinamento aqui, é só um treinamento, a corrida é no próximo mês agora, é de março, né? Princesa tá aí, a Safira eu já mostrei, agora eu vou mostrar pra vocês o foguete, né? É o foguete, pensa que é aquele foguete lá, é, não é aquele foguete lá que sobe no espaço não, esse aqui ele some, não é no espaço não, é na pista, foguete aí, ó. Então você não perca o nome, foguete tá aqui, já mostrei a Safira, né? Já mostrei a princesa e daí por diante vai, e o Estrelinha. Já estão indo pra pista, vamos lá pra pista agora e acompanha o vídeo até o final. E a molecada faz a festa, a molecada faz a festa, quem não gosta, né? Olha como é que tá aqui, ó, a molecada faz a festa e os cabas já aí no treinamento aí, ó, já aquecendo. Ah, que é igual o jogador antes de ir pra o campo, meu irmão. Aí, tão botando aí o forte, eita rapaz, ó o Estrelinha, é o Estrelinha, não perca. E aí, ó, tão aquecendo o Estrelinha, eu tô mostrando passo a passo pra vocês. O Estrelinha sendo aquecido aí pra ir pra pista, né? Pra ver o resultado daqui a pouquinho. E aí, vocês acham quem vai vencer hoje? Princesa, Estrelinha, foguete, hein? Ó a Safira, é daqui a pouquinho, já vai pra pista, vamos embora. Agora, como vocês tão vendo aí hoje, é, a pista aqui tá toda, toda no jeito mesmo, ó. Toda sinalizadazinha aqui, pra os animais não, não perder o foco, não sair do, 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 das trilhas, né? E lá no final, vou mostrar pra vocês, lá no final, ó, tá as gavetas lá. E eles já vão levando os jumentos, ó. O Ijeque já vai indo pra lá, pras gavetas. Vai pra lá. E a gente vai assistir tudo aqui do canal JR Sertão Cultura. Então, pessoal, esse vídeo aqui é legal, porque como não é só um treinamento, a gente vai mostrando os bastidores aqui da pista, é, do jumento, né? Da corrida de jumento. Então, você vê aí, ó, o Ailton, é, preparando aí, é, o sistema de soltar as gavetas aí, né? O Acorda. Essas gavetas, elas têm que se abrir, é, logicamente, simultaneamente, as duas simultaneamente. Ou seja, tem que abrir de uma vez só, pra não atrasar nenhum dos dois. Tem que sair, é, igual, lógico, né? E vocês vão acompanhando a movimentação, é legal. A molecada chega pra perto, pra ver o movimento. E você aí, em qualquer lugar do Brasil, no exterior, acompanhando aqui do canal JR Sertão Cultura, essa, essa brincadeira, que pra nós é super animada, né? Ver os animais, o jumentinho que tava sendo aí sacrificado, e, e tava quase em extinção. Ou seja, até extinção aqui na nossa região. Mas a cultura da jecana, corrida de jumento, pra gente poder, assim, de uma maneira especial, preservar, né? O animal, né? O animalzinho chamado jumento, jirique, jegue, do jeito que você quiser chamar, ele entende. E a gente aceita aqui no Nordeste, viu? Pega, daqui a pouquinho, o negócio pega aqui. As gavetas vão se abrir, e esses dois jumentos vão sair disparados aí, certo? Então, vocês já vê aí. Na gaveta de lá, número dois, tá o estrelinha. Na gaveta, número quatro, tá o foguetinho. Aqui é tudo no diminutivo, estrelinha, foguetinho. E daqui a pouco, as gavetinhas se abrem, e a madeira deita. E pra você assistir isso aqui, sabe o que que faz? É só tá com a gente aqui no canal JR Sertão Cultura. Já se inscreve, né? Já se inscreve aí, quem não é inscrito ainda no nosso canal. Já deixa um like aí, pra fortalecer o nosso trabalho. E vamos com a gente aqui, aqui no Alto Sertão de Pernambuco, Nordeste. Para aí, calma um pouquinho, calma. Soltou! E vamos embora. Atrasou, atrasou, atrasou. Não valeu. Não valeu. Volta, 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 volta. Só foi um. Só foi um. Atrasou. Não valeu, olha. Ficou travado um jumento aqui. Aí não valeu. O jeguinho ficou travado. Vai voltar de novo. Isso, vem voltando aí o jumentinho, ó. Disparou sozinho. Portanto, uma das gavetas não foi a... Não se abriu no tempo certo. E atrasou. Por isso, tem que voltar pra soltar. Aí, vem voltando aí. Esse aí que vai voltando é o nosso querido foguetinho. É, o Estrelinha. Estrelinha é isso aí, né? Esse que voltou aí é o Estrelinha, não é isso? Então é isso aí, pessoal. Desculpa aí, eu falei Estrelinha, mas é o foguetinho. O foguetinho saiu disparado, que é um foguete mesmo. Vocês viram como o foguetinho saiu aí, né? Porém, o Estrelinha, a gaveta do Estrelinha, número dois, perdeu o tempo. Não abriu igual. Por isso, vai começar tudo de novo e você não pode perder. Mas a gente continua aqui mostrando pra vocês. Aqui no canal JR Sertão Cultura, beleza? Não perca. Aqui com a gente, Corrida de Jumento, treinamento pra próxima Jecana. Se Deus quiser, aproveitando, mandar um abraço pra todo o nosso povo querido aí do Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. É, o pessoal aí de, é, turma boa do Pernambuco, nossa turma boa da Paraíba, Maranhão. Alô, minha turma boa do Maranhão, meu amigo Toninho aí do canal Jota, do canal, esqueci agora. É, canal, é, esqueci. Vai lá, Toninho, diz aí pra nós o teu canal, é, e vai sair Jumento agora da gaveta, não perca, que agora vai sair disparado o Jumento, é o Foguetinho e o Estrelinha vai sair agora. E agora é pra valer, você não pode perder, segura aí, segura que as gavetas vão se abrir e o pau vai quebrar. É o Fogueto, Fogueto é o de cá, número quatro, vamos ver aí. E o Estrelinha é o número dois, vamos ver aí, o Fogueto é um afoguetado. Estrelinha também do Bic em Sérgio, isso, é aqui com a gente, não perde não, perde não, que vai sair disparado agora, fica aqui com a gente, fica aqui com a gente. Aproveitando, mandar um abraço pra todo mundo aí da Argentina, que acompanha a gente também, pessoal dos Estados Unidos, é, nossa turma boa aí no México, alô, meus mexicanos, turma boa aí da Índia, né, pessoal de Portugal, também acompanha a gente aqui no canal. Estamos aí pra o mundo inteiro. Prepara que as gavetas vão se abrir e começa agora, é, começa o treinamento aqui, mas a sensação aqui, a emoção é como se fosse mesmo, é, um torneio valendo mesmo. Já, 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 eles vão sair daí disparado, é aqui no canal JR Sertão Cultura que você acompanha, beleza? Eles estão se preparando aí, a turma, a turma fica preparando, ajeitando pra soltar mesmo pra valer. Não perca, é aqui, é agora, as gavetas vão se abrir, vai se abrir, já tô vendo que é já, já. Eu sei o que você tá dizendo, abre logo esse negócio, aguenta aí mais um pouquinho, aguenta que é já, já. Olha, opa, a pipoca vai comer, olha, é agora, segura, saiu atrasado, saiu atrasado, saiu atrasado, olha. O foguete é um foguete, você viu como o foguete saiu, olha como o foguete vai lá, ó. O foguete é um do caba de vermelho, vai, olha, olha aí pra vocês, ó, olha. O foguete é um foguete, viu, pessoal? É um foguete, viu? Um abraço pra todos vocês, certo? E não percam nossos vídeos. Daqui a pouco tem mais Jumento na Pista, no próximo vídeo, tá bom? Esse nós vamos encerrar por aqui, dizendo pra vocês que é muito bom estar com vocês aqui. Olha, turma, como é que fica aí, ó, tá vendo?